Rapaziada, isso mesmo que vocês viram na thumb, no título, hoje esse vídeo aqui vai ser em colaboração com a inteligência artificial. A inteligência artificial que tá cada vez mais presente entre nós e hoje ela vai me ajudar aqui a montar o draft. A gente vai usar esse incrível site aqui, o ChatGPT, e vamos ver se ele vai realmente nos ajudar ou não. Então vamos lá, começando com a tática 4x3 defensivo e vamos ver aqui os capitães. Temos Garrincha, Perisicite e Jairzinho. Vou começar provocando o ChatGPT aqui, vamos lá, já deixa muito like, minha dicção hoje tá de milhões, só que não. Se vocês querem mais vídeo com a inteligência artificial, comenta aqui, beleza? E também, sei lá, se tem uma ideia maluca pra gente usar pra montar time no FIFA, pro modo carreira, contratações, draft, comenta aqui também, que eu vou fazer pra vocês. Então primeira perguntinha aqui ó, eu fiz essa pergunta aqui ó, qual você prefere, Garrincha ou Jairzinho? Estou entre os dois para colocar o meu time do FIFA, vamos ver o que o ChatGPT vai mandar. Ele vai fazer um textão, eu não quero textão, eu não quero textão. Ele realmente fez um textão tá, então a gente vai provocar ele mais, ele não me deu uma resposta. Ele disse que os dois são bons, mas depende do estilo do jogo aí que eu quero. Então pera aí, eu falei, escolhe um pra mim por favor. Ah, ele fica em cima do muro. Se você quer um jogador com habilidades excepcionais no drible, velocidade, mudança de direção, Garrincha pode ser escolhido ideal pra você. Ah não, ele não ficou em cima do muro não, então ele pediu pra eu escolher o Garrincha, basicamente isso né. Aí eu falei, escolhe um pra mim por favor. Ele não falou nada do Jairzinho aqui ó, se você está procurando um jogador com habilidades excepcionais no drible, velocidade, mudança de direção, Garrincha pode ser escolhido ideal pra você. Ele é considerado um dos maiores dribladores da história do futebol e seria uma adição valiosa em qualquer time no FIFA. Difícil hein o chat GPT, eu escolheria o Jairzinho, mas é porque o chat GPT também não joga FIFA né gente. Quem joga FIFA tá ligado que o Jairzinho é apelão demais. Ah, uma coisa agora mó aleatória e não tem nada a ver com o vídeo. Teve gente que comentou e perguntou no vídeo passado, o que que isso aqui que o Lucas tá na orelha né, no ouvido. Mano, isso aqui é um fone de ouvido mesmo né, teve gente que falou, não, não parece um fone de ouvido e é. Aí o que que acontece né, eu tenho esses fones aqui também, especificamente esse fone aqui que é muito bom, eu gosto dos dois, os dois são sem fios tá. Só que esse aqui, ele é até melhor, tem um áudio melhor e é até mais, tem mais tecnologia, enfim. Só que as vezes cansa, como eu gravo muito vídeo, tô todo dia aqui gravando, as vezes cansa ficar com um trabulhão desse na cabeça. E agora eu optei usar esses que são gamers também vai, fazem um bom trabalho e não me deixa tão cansado tá. Tipo, não, não, sei lá, não deixa minha cabeça aqui pesada e as vezes até é bom ficar um pouquinho com ele, porque parece que eu não tô usando nada. Mas tá aqui o fone de ouvido, vamos voltar agora pro draft. É rapaziada, então Jairzinho é o primeiro, o chatinho PT ficou meio em cima do muro, mas depois deu sua opinião. Aqui eu vou até poupar o chatzinho, a inteligência artificial e vou escolher... Mano, só cara ruim hein, vou botar o Tchuram pro time. Na esquerdinha rapaziada, nossa senhora. Cara, também não vamos nem usar esses caras aqui, então eu não vou chamar o chatzinho. Eu vou botar aqui o Kent né, o Kent tinha uma cartinha bem apelona, não foi passado, retrasado, nem lembro. E agora essa cartinha dele aí é bem ok, mas enfim, opa, 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 chat GPT. Vamos lá mano, vamos utilizar ele de novo. Eu falei o seguinte, se você puder escolher um agora, Valverde do Real Madrid ou De Bruyne do City, você deve escolher um. Eu botei o deve pra ele não ficar em cima do muro. Bom, ele deu mais um textão e ele mandou bem aqui no texto dele, falou que são jogadores de posições diferentes e mostrou a qualidade dos dois jogadores. Mas eu quero que ele escolha um. Ô, 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 chat GPT, o Robozinho, não foge, não foge da obrigação, eu quero que você escolha um. Eu falei, mas me fala um deles para eu escolher. E ele falou aqui do De Bruyne, tá? Então, é De Bruyne, a gente levou uma sorte danada, cara, danada. É, o Robozinho prefere o De Bruyne do que o Valverde. Eu gostei. Vamos lá, volante aqui, não vamos chamar o chatezinho. A gente tem que achar um apelido carinhoso para inteligência artificial. Comentem aqui, mano. Chatezinho, Robozinho artificial, inteligência artificial, Robozinho. Robozinho seria uma boa, porque a gente tem um robozão que é o Cristiano Ronaldo, a gente chamaria o Robozinho. Que, teoricamente, poderia ser até o filho do Cristiano Ronaldo, mas o chat GPT poderia ser o nosso Robozinho. O que vocês acham? Só trocando ideia mesmo. Outro volante aqui, péssimo. Mano, esse draft tá ruim, velho, na moral. A gente tem só dois jogadores interessantes, mas o resto tá péssimo. Opa, aqui a zaga foi boa. Não vou chamar o chatezinho de novo, o Robozinho. Peguei o melhor aqui para também dar um equilíbrio para essa zaga. Segura aí, Robozinho. O Van Dijk veio para cá. A gente tem uma zaga boa, né? A zaga é excelente. Lateral esquerdo. Vou fazer o seguinte, agora a gente vai chamar o Robozinho, mas vamos fazer da seguinte forma. Eu falei, me sugere o número de 1 a 5. Vamos ver. Ó, claro, vou sugiro o número 3. Espero que seja útil para o que você precisa. Número 3, hincapié. Ah, não foi ruim, não foi ruim, tá? Gostei dessa. Esse aí não fez textão, né? O Robozinho foi direto ao ponto. Ok, Hakimi. Hum, Hakimi. Hakimi. Será que vamos de Hakimi? Vamos de Hakimi. Pensei demais, né? Por que eu pensei tanto para o Hakimi, mano? Goleiro, vamos pegar aqui o trap e vamos deixar o chatzinho, o Robozinho escolher para a gente. Cara, eu fui muito específico agora, gente. Estou montando um time no FIFA e preciso de um goleiro. Tenho cinco nomes aqui e preciso que você escolha um para mim. Os goleiros são Armani, Aldeiro, Davi, Soria, Trap e Vicário. Vamos ver se o Robozinho não vai ficar em cima do muro. Por favor, Robozinho, seja rápido. Não, Robozinho, quando ele começa com essa resposta como modelo de linguagem, já sei que vai vir um textão. Bom, ele deu todas as características dos goleiros, tá? Inclusive, eu nem sabia que o Vicário era um pegador de pênalti, mas agora eu pedi. Escolhem para mim. Vamos ver quem que ele vai escolher aqui. Caraca, ele pediu o Soria. É um goleiro técnico seguro, com habilidade de defender chutes de longa distância e que pode ser muito útil em partidas do FIFA. Rapaz do céu, hein, Soria? Pagou quantos para o Robozinho? Tinha um trap do lado, mano. Enfim, o Robozinho escolheu aqui alguns bons jogadores, né? É, como por exemplo, Garrincha, o De Bruyne, o Rincapier e o Soria, né? Eu não escolheria o Soria entre eles, mas tá aí. Opinião do Robozinho. Goleiro reserva, vamos pegar o Schumacher. Quando vir agora nos jogadores top mesmo, vou chamar o ChatGPT de novo. Nosso famoso Robozinho. Ó, aqui, velho. Aqui nem vou chamar ele, porque esses jogadores nem serão titulares. Tudo bem que... É, não vai rolar. Vou pegar o maior overall, mas não vai rolar. Opa, aqui a gente tem o Davis, a gente tem até o Hernandes, mas vou pegar esse Davis aqui. Tá, vou botar aqui na esquerda. Já, já a gente chama o Robozinho de novo. Quero que apareçam opções, tipo, apelonas, gente. Quando for opção assim, mais ou menos, ou quando tem só dois jogadores bons, a gente vai escolhendo. Aqui também não, né? Vamos botar o Zinlinski no time. A gente precisava de um ponto esquerda da hora. Aqui, velho. Acho que vou pegar o Rafinha, hein? Tudo bem que tem o Ito, né? O Ito é rápido pra caramba. Precisava de um ponto esquerda, velho. Opa! Agora é a hora. Saint-Maxman. E agora chegou a hora da reta final e vamos chamar o nosso amigo Robozinho. Não agora, porque só veio o jogador bem mais ou menos. O Deu Olofeu era um deus num FIFA 16, eu acho, no modo carreira, ele evoluiu pra cá. Mano, que draft tenebroso. Acho que só porque eu chamei a inteligência artificial já entrou em conflito com a EA. E, mano, só veio o cara... Opa! Opa, opa! Vamos fazer uma pergunta agora bem interessante aqui pro chat GPT, pro nosso Robozinho. Eu falei o seguinte, gente. Eu tenho duas opções aqui e preciso que você escolha uma. Pires, Icon Tote, 92 de overall. O Coxa, herói da Copa do Mundo, 89 de overall. Me indique um deles sem me explicar as suas características, tá? Eu não quero que ele faça aquele textão. Vamos ver, né? Se ele consegue fugir e só indicar um na lata mesmo. Olha só, mano. Ele já indicou e foi rápido, tá? Com base nas informações fornecidas, sugiro que você escolha o Pires, Icon Tote, 92 de overall. Ele é um jogador mais completo em relação ao Coxa, herói da Copa do Mundo, 89 de overall. Muito bom, muito bom. Gostei da resposta. E eu vou falar pra vocês. Eu criei o Coxa no meu time. Eu acho que o Coxa seria mais interessante, mas tudo bem. Pires aqui também não é de perder, né, cara? 92 de overall. Muito obrigado, Robozinho. Resposta curta e rápida como a gente quer. Vamos poupar o Robozinho aqui, que foi péssimo. E agora a gente finaliza com... Eita, não vamos chamar também que foi bem ruim, gente. Foi bem ruim. O draft, no geral, foi ruim. Apareceram jogadores interessantes, é verdade. Mas, no geral, foi bem ruim. Ó, vou fazer o seguinte. Aqui comigo, gente, eu apelidei você de Robozinho. Você me ajudou a montar meu time no FIFA. Muito obrigado. Os inscritos do meu canal, vocês, querem saber se você quer participar dos próximos vídeos. Você toparia? Vamos ver o que o Robozinho vai mandar pra gente. Fico feliz em ter ajudado com o seu time no FIFA. No entanto, como modelo de linguagem, não sou capaz de aparecer em vídeos ou realizar outras atividades fora do meu contexto virtual. Mas, sinta-se à vontade para continuar a me fazer perguntas ou pedir minha ajuda sempre que precisar. Uma salva de palmas para o Robozinho. Muito obrigado, Robozinho. Primeira participação dele e teremos mais ele aqui no canal, tá? Se você tem ideia maluca, comenta pra eu trazer ele pra vocês. Rapaziada, acabei de olhar aqui. O Rafa Marques é volante também. Então, assim, ele vai jogar de volante porque, mano, estamos precisando de volantes aqui bons. Eu vou tirar o Tonali, vou deixar o Rafa Marques aqui. E eu tenho o Pires. E na ponta esquerda tem o Santi Maximin também. O Santi Maximin vai ser o nosso titular. E agora que eu vi que eu tô com um ataque terrível. Será que o Santi joga na frente? Pior que não, mano. Joga de ponto, meio campo esquerdo. Nosso atacante foi péssimo. Esse draft foi realmente muito fraco. Mano, a gente tava cheio de opções nos vídeos passados. Esse aqui foi tenebroso. A zaga tá boa, é verdade. A zaga tá excelente. Mas, olha... Eu acho que eu vou botar o Santi Maximin de centroavante e vai entrar o Pires na esquerda. Não tem muito pra onde correr, não. O time tá muito ruim. E eu vou deixar os jogadores aqui como, por exemplo, o Soria, que foi o robozinho que escolheu, né? Falou que ele é um goleiro muito bom e tal. Também deixei os outros aqui que ele escolheu. Menos o Pires, porque ele vai entrar no início da partida. É isso. Cara, nenhum treinador me ajudou, né? Esse time aqui ficou horroroso. Remendado. É torcer pra zaga segurar a gente. A gente vai precisar. E vamos ver o que vai rolar, né? Ficou bonito. Ficou bonito os destaques aí. O nosso adversário tem o Militão e o Haaland Totti. Vamos lá, gente. Esqueci de botar o Pires no início da partida ali, mas agora eu já pedi pausa ali. Na hora que a bola sair, ele vai entrar. Aí, ó. Garricha. Há pedidos do robozinho, mas o Garricha saiu com bola e tudo. Então, vamos lá. Cadê você, Pires? Vai entrar no lugar do Churan. Churan, muito obrigado pelo seu serviço. Foi muito rápido, mas é isso aí. Agora que eu tô vendo aqui, ó. O Blank joga de meio campo ofensivo. Doideiro. Poderia botar ele de volante numa desce e trazer ali o nosso rique em capier pra zaga. Mas deixa o Torreira ali por enquanto também. Cuidado, 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 cara. Boa. O time tá olhando, hein. Nossa senhora. Boa bola. Só chuta. Que isso? Quase. Boa jogada. Deu errado. Deu errado. Deu bem errado. Ó o Van Dijkzão. Boa. Caraca, o Van Dijk agora, mano. Mandou a braba aqui muito mal. Boa. Bora, bora. Se manda, se manda. Vai. Que velocidade do homem. Boa jogada. Ai. Vai, Garricha. Não, Garricha. Mas tá me impedido. Opa, opa. Vacilou com ele. Não. Max Mann perdendo o gol fácil, velho. Não pode. Se levantar a cabeça, dá pra passar. Boa jogada. Vai, se manda. Olha o De Bruyne. Ah, mano. Por que que os caras tão chutando tão torto, velho? Inacreditável. Mais uma chegada boa. Mais um chute horroroso. Mais um chute horroroso. Tá impedido, não? Ué, não. Ah, tava impedidaço. Boa. Opa. Opa, seu juiz. Ué, não deu nem cartão. Ó o Garricha. Ah, mano. O chute tá muito forte. Olha o perigo. Olha o perigo. Vamos tomar. Nossa senhora. Fala do goleiro agora. Boa jogada. Vai embora, vai embora, vai embora. Boa jogada. Olha o chute. Ai, ai, ai. Vai embora, Blank. Goleirinho. Cadê meu goleiro do robozinho, mano? O goleiro não esticou o braço. O braço cuto. E a gente perdendo muito gol, né, velho? Vamos lá. A gente tem que buscar um empate. Dá? Dá pra gente empatar esse jogo muito gol perdido. Nossa, mano. Bora. Boa jogada. Faz o gol. Ah, moleque. Como que não funciona? Empatamos. É isso. Garrinches. Colher do robozinho também. Fazer uma loucurinha, gente. Ó. Não sei se vai dar certo. Debrini vai jogar mais atrás. Vou fazer uma doideira mesmo, tá? Vou botar o Garrinche aqui pra puxar na velocidade. E vamos botar o Ito, que é muito rápido também. Vamos ver se vai dar certo. Escanteio. Ah, não, mano. Galera do Rafa Marques. Ah, não. Rafa Marques tava com a bola no pé. Eu cheguei a apertar o botão do passe. Ele demorou três anos. Eu não consigo selecionar os meus zagueiros. Não sei por... Não sei por que que tá rolando isso. Por que que o Debrini tá puxando? Boa bola. Ah, Garrinche. Quase ganhando. Tá impedindo. Ele botou o Pelé, hein? Ele chamou o Pelé pra dar aquela ajuda. Ah, essa bola sobrando aí. Que isso, mano. Quero me matar no coração. Que isso? A gente vai tomar esse gol. Mano, tá com muita cara que a gente vai tomar gol, velho. Boa, a bola. Vai, Garrinche. Ai, Garrinche. Tá muito... Ai, ai. Ai, ai. Faz o gol. Uh, vamos. Finalmente, velho. Nossa senhora. Dois a um. Viramos, hein? Bora, bora. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Três. Pronto. Conseguimos finalmente conectar os passos direitinho. E, cara, eu mandei o Samaxman chutar de primeira. Não sei se vocês notaram que ele deu um domínio todo lerdo ali. Eu pensei que ele ia perder o gol. Eu mandei ele chutar, mas a animação fez um domínio ali bem lento. Esquenta aí. Mano, eu não consigo selecionar meus zagueiros. Com a opção lá de... Ih, rapaz. Ih, rapaz. Tira daí. Opa. O Van Dijk foi um monstro agora, mano. Ó o Debrunho passando, ó. Ai, tentei driblar. Boa jogada. Ai, ai, ai. Quase mais um. Para mandar para o gol. Opa. É pênalti. O Garricha estava destruindo. Que isso, mano. Vamos deixar o Blanc mesmo, vai. Bora, Blanc. Faz, 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 Blanc. Ih, meu goleiro. Pega lá, meu goleiro. Vai. Acabou-se. Quatro a um. Montamos nosso time com a ajuda do Robôzinho. E vencemos a partida. Então, só vitória aqui, mano. 100%. Felizão. É isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí, louco, né? Com o nosso Robôzinho. Deixa o likezão. Se inscreva no canal. Tamo junto. E até mais.